A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. O deputado Jerônimo Guerck indicou na última semana a emenda parlamentar do Orçamento da União 2018-2019 para a cidade de Itapes, destinado à área da agricultura do município. A indicação da emenda no valor de R$ 250 mil é fruto do trabalho realizado entre a bancada do Partido Progressista e o gabinete do deputado. Para que seja destinada a Itapes, a verba deverá ter o destino indicado através de conselho entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com o projeto apresentado pelo município. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com